Não vai voar barro, você... Ih, caralho... Hum, você jogou a lente? Não, né? Salve, galera! Bem-vindo aí de novo ao canal. Me pediram no outro vídeo que eu fizesse um ensinando a mandar o nothing, que é tirar os pés e as mãos. E a gente veio pra gravar hoje, mas acabou chovendo. Só que como nós é doido, a gente vai fazendo a chuva mesmo. E aí eu vou mandar nessa rampinha aqui. Ela não é tão longa e nem é tão boa, tipo, ela não manda tão pra cima pra fazer essa manobra. Mas é o que tem pra hoje, então vai ser aqui mesmo. É onde eu já fiz o vídeo passado. Vou dar algumas dicas aí pra vocês, fechou? Primeira dica. Que eu comecei a fazer antes de soltar as mãos e as pernas no ar, mandando a rampa. Eu comecei a fazer isso no chão. Então eu vou mostrar aí pra vocês o que dá pra fazer pra vocês começarem a pegar confiança de começar a soltar as mãos, começar a soltar os pés na hora da rampa. Bom, começa soltando só os pés. Depois solta as mãos só pra pegar o tempo. E aí depois você vem e solta as mãos e os pés pulando da bike. E aí depois que você fizer isso várias vezes no chão e pegar realmente a confiança, vai até uma rampa que você já conhece. Você sabe mais ou menos o tempo dela, a velocidade que você precisa vir e tal. E tenta jogar o mais pra cima possível. Pra você ter tempo de tirar as mãos e os pés e voltar. Então eu vou começar aqui no pulo. E eu vou começar tirando só os pés, como no chão. Vou tirar só os pés, depois vou tirar só as mãos. E aí depois eu tiro os pés e as mãos juntos pra vocês seguirem esse passo a passo e ir pegando a confiança. Bom, depois de tirar os pés e começar a tirar as mãos. Diferente do Suicide, que é as mãos pra trás. No Novin não dá pra tirar as mãos pra trás. Então você tira pro lado junto com as pernas. Vou fazer uma vez aí. Bom, e é isso então. Depois que tirou os pés, vai pra tirar as mãos. Ou vice-versa, que vocês se sentirem melhor. E aí chegou a hora de tirar tudo, né? O que eu faço normalmente é tirar os dois pés. E eu tiro só uma mão. Pra começar a pegar confiança. Então eu vou fazer uma dessa pra vocês verem. Bom, lembrando que cada um tem seu tempo. Então eu tô fazendo tudo passo a passo aqui, rapidão. Porque eu já sei mandar. Então, tipo, já tenho a minha confiança. Já mandei várias vezes nessa rampa. Então pra mim é bem tranquilo. Vai aí no seu tempo, vai tirando um pé só, uma mão só. Vai aí no escadinha mesmo. Vai se sentindo confortável e não faz loucura. Não vai se matar aí, hein? E agora é a hora de tirar os dois pés e as duas mãos. Essas foram as dicas, então. Respeite seu tempo. Respeite seu limite. Vai indo de degrau em degrau. Não vai se matar, pelo amor de Deus. A culpa ainda vai cair em mim nisso. E é isso. Essas foram as dicas. Espero que vocês consigam aí um dia. Se conseguir, manda pra nós. Vou repostar lá. Se inscreve aí no canal. Deixa o like. E compartilha com a galera aí que você sabe o que quer aprender. Que quer saber mais sobre bike. Tem vários outros vídeos de tutorial aí no canal. E a gente tá fazendo cada vez mais. Então é isso aí, galera. Bora treinar e evoluir. Fechou?